Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Luxemburgo. Permita-me fazer uma pergunta que não tem relação com a partida de hoje, mas é o que o torcedor do Cruzeiro tem preocupado. Uma vez que o torcedor Celeste espera a sua renovação contratual, espera a sua continuidade no trabalho junto ao Cruzeiro. E o seguinte, Vanderlei, a partir de dezembro o Cruzeiro vai ter a questão do novo CNPJ, a questão da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Pessoas do próprio Cruzeiro têm uma expectativa de que esses 49% do clube sejam adquiridos até o final do primeiro trimestre do próximo ano. Então até lá a gestão vai ser feita ainda pela atual diretoria e o torcedor quer saber isso. Como é que está essa questão de você ir para essa renovação? Como é que está essa questão do planejamento para a próxima temporada? Porque o Fábio, que é um dos mais experientes do Cruzeiro aí, também fez aquele mesmo coro que você disse em outras entrevistas a respeito do tipo de jogador para ser contratado, dos reforços e de que o Cruzeiro precisa voltar a ser Cruzeiro. Obrigado. A melhor contratação, como falei anteriormente, é o Transferban. Essa é a grande contratação do Cruzeiro. Tudo que você falou, cabe tudo. Mas se não tiver Transferban, não cabe nada. Então nós temos que, em vez de pensar na SAF ou naquilo que vai acontecer para a próxima temporada, se o Cruzeiro vai gerir durante três meses ou não vai gerir durante três meses, se vai ser a SAF, vai entrar o dinheiro ou não vai entrar o dinheiro, o AXP que vai dar adianta. Cara, se não pagar o Transferban, não se pensa em 2022, cara. Essa é a grande realidade. Então, essa para mim é a grande contratação, que tem que ser feita pelo Cruzeiro para nós abrirmos um leque de opções de agilidade no mercado. Porque você tem que contratar. Para contratar, você tem que ir para o mercado. Então você vai para o mercado com os empresários, sabendo que o Cruzeiro não conquistou o Transferban. Ele vai falar assim, mas como é que eu vou negociar com você se eu não tenho o Transferban ainda? Como é que vai ser? Então a gente quer ir no mercado. Já estamos até conversando com algumas pessoas. Mas, com a minha experiência, macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim. Cara, quanto mais rápido você vai para o mercado, mais possibilidade de contratar jogadores é melhor. Quanto mais chegar para frente, dezembro e janeiro, e aí os jogadores estão sendo contratados por outro equipe. Porque vai todo mundo se mexer agora. Termina a segunda divisão e daqui a pouco termina a primeira divisão. Vai todo mundo se mexer. E a gente, se não tivesse a possibilidade de contratação realmente verdadeira, né? Aí a coisa complica um pouco. Não fazer gol preocupa, né? Com certeza. Mas não terminou, falta mais um jogo, né? Ainda contra o Náutico. Ainda tem que ter um pouco de cuidado, por mais que as pessoas achem que não, né? Tem um pouco de cuidado porque tanto Londrina quanto o Remo pode chegar a 47 pontos, né? Se ganharam os dois jogos deles, né? E aí em número de vitórias a gente fica prejudicado. Então tem que ter um pouco de cuidado. E ano que vem, para projetar ano que vem, Samuel, eu acho que a primeira coisa, a primeira coisa mais importante, a melhor contratação, a melhor contratação para a próxima temporada, que pode acontecer, é o Cruzeiro entender que o mercado é muito ágil, muito rápido, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim. Então, eu acho que a melhor contratação é o transferban. Se você não tem um transferban, você não adianta pensar em temporada nenhuma para o ano que vem. Porque se o transferban for chegar em janeiro, ou final de dezembro, todos os jogadores de mercado já foram contratados. Então você fica devendo, você fica atrasado na matéria. Então eu acho que a melhor contratação que pode acontecer para o Cruzeiro, para a próxima temporada, é o transferban, o clube buscar os recursos, correr atrás, para que possa ficarmos liberados, para que os empresários entendam o seguinte, nós podemos levar jogador para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro já pagou o transferban, então os jogadores vão poder ser inscritos no Cruzeiro. Porque como é que você vai escrever jogador hoje no Cruzeiro, se você não tem um transferban definido, e o cara faz um pré-contrato, o transferban chega só pago em janeiro. Como é que fica? O cara fica sem equipe, mas não pode atuar. Então eu acho que a melhor contratação que pode acontecer para o Cruzeiro, isso eu já falei em reunião com o Sérgio, com o presidente, é que é zerar essa coisa do transferban, e nós ficarmos livres para o mercado, nós trabalhávamos em mercado. Pagamento, planejamento, já está tudo pronto, o Sérgio já conversamos sobre isso, todo mundo sabe o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, mas é para mim, na minha cabeça, na minha cabeça de gestor de futebol, de serimento de futebol, das agilidades de futebol, o transferban, quanto mais rápido pagar, mais rápido nós vamos ter agilidade no mercado. É, olha, nós tivemos duas chances, né, com o Claudinho, com o Thiago, e não meteram a bola, eles tiveram uma, duas, uma eles não fizeram, e uma eles fizeram, né. E aí o gol de bola parada, o Léo é muito bom na bola parada, conseguimos ali. E depois, cara, assim, nós estamos no futebol há muito tempo, as duas equipes começaram a administrar o resultado, né, podia ir para frente, mas jogava com o zagueiro, jogava com o volante, jogava para o lado do campo, por quê? Porque o resultado avançava para 47 pontos, independente de não definir, mas tem que cair o mundo para que possa, pela primeira vez, cair um clube com 47 pontos, e nós ainda temos um jogo contra o Náutico, que é o último jogo da temporada, que nós temos que somar pontos, vamos ter a casa cheia, convidar o torcedor, a casa cheia, tem a despedida do Rafael Sobbs, o Ariel Cabral, né, então, quer dizer, nós vamos ter essa possibilidade aí de buscarmos mais um resultado positivo, mas do jogo em si você pode falar isso, vocês tiveram uma chance, fizeram, um erro nosso de marcação de bola parada, que nós sempre dobramos a marcação no escanteio, quando eles fazem dois, e aí deixaram só o Rômulo sozinho, e aí o cara veio de trás, acertou um chute também sem marcação, e acertou um chute muito feliz com o Fábio, totalmente encoberto, porque tinha muita gente na frente dele, e conseguimos o empate, e depois foi a duas equipes administrando o resultado. Arthur Moraes, tudo passa pelo transferbão, mais uma vez, sem ele nada acontece, né, porque a possibilidade de nós montarmos uma equipe de primeira divisão disputando a segunda divisão, é muito importante falar isso para o torcedor cruzeirense, ano que vem vai ser um ano, é que a segunda divisão vai ser uma primeira divisão disfarçada como segunda divisão, então nós temos que ter esse transferbão muito rápido, para que a gente possa ir no mercado agilizar, tá certo, para contratar um time de primeira divisão, jogando a segunda divisão como ela é, porque ela vai ser muito dura ano que vem, então a gente tem que se preparar para uma divisão muito dura, e aí nós vamos jogar a Copa do Brasil, um clube copeiro, então a gente tem que avançar numa Copa do Brasil, ter um campeonato mineiro, então eu acho que o transferbão é fundamental para que a gente possa agilizar a contratação, eu, a minha permanência, todo mundo sabe que eu quero ficar, mas não tem as exigências que as pessoas estão falando por aí não, até porque tem uma safra sendo construída, mas ela pode se levar um mês ou dois meses, o cruzeiro pode ter dificuldade, e também meter a faca do cruzeiro assim, já tem que ser assim, é meio complicado, nós temos que ser um pouco inteligente, o cruzeiro está mudando a maneira de administrar, quer vender uma parte, um percentual para investidor, tá certo, e isso pode ser hoje, amanhã, ou não, pode demorar um pouco, então a gente tem que saber que o cruzeiro vai correr atrás, mas podemos ter um pouco de dificuldade, e com respeito à temporada seguinte, ela vai ser feita a partir do momento em que você tiver o transferman pago, e você montar o planejamento, que já está pronto, essa é a grande verdade, já está pronto, porque eu não vou estar montando o planejamento a partir de hoje, já vem sendo confeccionado há algum tempo, só esperando a oportunidade de poder colocar em prática, e com respeito à minha decisão de renovação de contrato, nós estamos caminhando e caminhando muito bem, eu acho que pode ser uma coisa que vai ser resolvida com tranquilidade. Eu acho que eu não vejo assim nada de diferente, tem alguns jogadores que estão na frente do Zé Eduardo, porque ele veio de lesão, ele ficou parado, teve um problema, então a gente está disputando uma competição, até aproveitar isso aí, é o momento de enaltecer esse grupo, mas enaltecer o que do grupo? Porque manteve o cruzeiro na segunda divisão? Não, pela maneira como eles se comportaram, teve dois jogos aí, contra Vitória, contra o Remo, contra o CSA, dois ou três jogos aí, que nós realmente ficamos um pouco a desejar, mas o resto os caras se aplicaram o tempo todinho, buscamos tentar ir para a primeira divisão, mas o jogo decisivo para ir para a primeira divisão, nós fraquejamos, não conseguimos avançar, ah, mas o operário fez um gol aos 49, não deixou, anulou um gol aos 49, mas podíamos ter feito tantos gols, não tivemos oportunidade de fazer gols, tivemos muitas chances de poder matar outros adversários, e não matamos, então nós temos culpa, eu também, então o que nós corremos depois? Tivemos uma queda, depois do jogo da Bahia, tomamos uma pancada para o Remo, e nos recuperamos, porque sabemos que tinham que nos recuperar, então a gente vemos aí, temos toda a possibilidade, por só que aconteceu um desastre, para que 47 pontos, o Golondrina e o Remo ganhem, e a gente não ganhe ponto contra o Náutico em casa, então acho que a gente tem que, não enaltecer, mas agradecer o grupo, pela dedicação, e montarmos sim, para o ano que vem, um grupo de primeira divisão, para jogar uma segunda divisão, porque ano que vem, a segunda divisão vai ser uma primeira divisão disfarçada, porque os clubes que vão disputar ano que vem, a primeira divisão, são clubes que estão acostumados, a primeira divisão, é complicado, então nós vamos ter que ter uma equipe, bem equilibrada, pensar numa Copa do Brasil, para se avançar bem na Copa do Brasil, essa para mim é a montagem, para o ano que vem do elenco, é isso, eu não estou preocupado, as pessoas estão preocupadas, pô, tu exigiu isso, que tem que passar salário em dia, para eu vir para cá, eu vim porque estava muito ruim a situação, estava 19º colocado, com tantos meses de salário atrasado, e tinha que acontecer alguma coisa, então foi uma exigência que eu fiz, para que pudesse, a coisa aconteceu, ela deu resultado, nós avançamos, os jogadores, criamos um ambiente na toca, não só entre os jogadores, mas entre todos na toca, os funcionários, um ambiente mais propício, para se jogar futebol, um ambiente mais feliz, todos satisfeitos, que receberam seus pagamentos, agora, para a próxima temporada, tem a SAF, se a SAF for constituída agora, em dezembro, automaticamente em janeiro, começa a ter algum surgimento de dinheiro, se não, ela vai ser constituída mais na frente, o Cruzeiro vai ter que administrar, essa primeira etapa, então, pode ter algum problema, então, como é que eu posso falar, se atrasar o pagamento, eu não quero, meu contrato está rescindido, cara, não sou louco, eu sei como é que eu estou lidando, eu sei o que eu estou conversando, eu estou vendo qual a dificuldade, que o Cruzeiro está tendo, o Cruzeiro está se fazendo, está vivendo um momento de transição, transição, de que nós temos que ir, para a primeira divisão, montar uma equipe forte, para a primeira divisão, isso exige, inteligência, mercado, dar tiro certo, dinheiro para poder fazer, quanto você vai tirar da folha de pagamento, para a próxima temporada, então, as pessoas colocaram, Marcelo, o Luxemburgo está distante do Cruzeiro, cada vez mais, não, estamos cada vez mais próximos, porque eu estou entendendo o Cruzeiro, da forma como o Cruzeiro está vivendo, então, isso não é botar faca no pescoço de ninguém, é você ser coerente, agora, que o Cruzeiro tem que pagar, os pagamentos dos jogadores, tem, mas pode ser que surja algum problema de imediato, porque o Cruzeiro vem com problema há bastante tempo, e você não consegue resolver tudo de uma vez só, então, eu acho que as pessoas estão equivocadas, quando dizem que eu coloquei faca no pescoço, tem que ser assim, tem que ser assado, eu quero fulano, eu quero Bertano, eu quero não sei o que, tem que montar um time de primeira divisão, porque o campeonato vai ser um campeonato difícil, e nós temos que ter que jogar dois de nível, para que possa jogar no Cruzeiro na próxima temporada, e que jogue uma segunda divisão, da forma como ela é, ponto, não tem nenhuma, não estou aqui inventando a história nenhuma, não estou simplesmente falando o que é verdadeiro, o que é a realidade, a torcida merece tudo, cara, mas nem tudo você consegue, a gente é muito cobrado, por exemplo, você está me cobrando, o que tem que fazer, cara, nós estamos jogando um jogo, que o resultado para as duas equipes, interessar as duas equipes, eles fizeram a zero, nós corremos atrás, empatamos o jogo, e depois nós administramos o resultado, quer dizer, qual o problema de você administrar o resultado, se você tem a possibilidade de avançar mais um pouco, que tem mais um jogo ainda, jogando em casa, dentro do seu torcedor, e convocando o torcedor para comparecer, que é o último jogo da temporada, o que nós merecemos esse time aí? Merece sim os torcedores a campo, porque em momento algum faltou dedicação desse grupo que nós trabalhamos aqui, pode ter faltado qualidade, né, nos jogos decisivos que nós queríamos para avançar para a primeira divisão, pode ter faltado qualidade, mas dedicação em momento algum, eu posso falar que esse grupo não teve dedicação, então peço ao torcedor para comparecer nesse último jogo, precisamos fazer resultado, é dar uma satisfação para o torcedor de um grande futebol, ou futebol que esse grupo pode jogar, é bem claro, e ano que vem é uma outra história, é um outro momento, que nós temos que começar esse novo momento, com uma situação que ela precisa ser de emergência, e emergencial mesmo, que é o transfer banco, essa é a grande contratação que nós temos que fazer para o Cruzeiro. Boa tarde, Fábio, Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, Fábio, eu queria que você falasse a respeito, né, você que é um cara muito experiente, o jogador aí que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, viveu momentos de glória com a Raposa, e agora, Cruzeiro aí nessa dificuldade de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, várias dificuldades que todos já sabem, né, de core salteado, quais são, queria saber de você a respeito do que você espera, para o futuro do Cruzeiro, principalmente, para esse tão falado planejamento para a próxima temporada, afinal de contas, o torcedor já não aguenta mais, essa situação onde o Cruzeiro se encontra hoje. Obrigado. É, todos nós que amamos o Cruzeiro, queremos o Cruzeiro novamente na Série A, quem ama o Cruzeiro, que é sempre o melhor, lógico que a gente teve muitas dificuldades, e não preciso ficar citando aqui, desde a queda em 2019, tá aí para todo mundo ver o que aconteceu, o que a gente deixou de fazer, e a gente, dentro de campo, lutou com o que a gente tinha de melhor, nunca faltou hombridade, honrar a camisa, mas a gente sabe que a responsabilidade é gigantesca, né, e isso pesa bastante também, então acho que a gente tem que, acho não, tenho certeza que a gente tem que pegar esses dois anos, e agora em 2022, antes de terminar 2021, fazer um planejamento, fazer um grupo forte, ver quem vai ficar, quem não vai, são coisas do futebol, mas a gente tem que fazer, o melhor planejamento possível, dentro de todos, sacrifícios possíveis, para a gente ter uma equipe competitiva, em janeiro, para se preparar dentro do mineiro, e focar nas competições que a gente tem, tanto na Copa do Brasil, que a gente tem a possibilidade, pela camisa, e se tiver uma equipe consistente, forte, de buscar, bons jogos, e dentro da competição, crescer, pela tradição da nossa camisa, e se a gente tiver a qualidade do elenco, necessária, para buscar os títulos, e no nosso foco principal, que é o acesso, é começar com tudo, desde o primeiro jogo, a equipe já está preparada, para as adversidades, dificuldades, e aí sim, dar o presente maior, para o nosso torcedor, que é o acesso. Em relação a renovação, foi tudo, caminhando da forma, mais transparente possível, Deus sempre direciona o momento certo, a hora certa, e da forma perfeita, focado em jogar, fazer sempre o melhor, pelo cruzeiro, e no tempo certo, Deus ia direcionar, essa renovação, da forma, mais tranquila possível, e graças a Deus, conseguir, mais uma vez, essa renovação, e poder vestir, a camisa do cruzeiro, mais um ano, e espero, poder ajudar, 2022, aí, é o nosso objetivo maior, que é o acesso, né, em relação aos planejamentos, é crucial, Vanderlei, né, que, sabe, o que é o campeonato brasileiro, independente da divisão, ele, já foi campeão, da série B, e tem, cinco títulos, de campeonato brasileiro, aí, da série A, sabe fazer, o que é necessário, em termos de planejamento, de formação, de elenco, né, da pressão, que é, toda do cruzeiro, mais um ano, e a gente tem que dar, essa resposta, para o nosso torcedor, dar alegria, para o nosso torcedor, e o Vanderlei, está com esse pensamento, fazer uma equipe forte, jogadores que, sabem, dessa dificuldade, que vai ser, a, a temporada, de 2022, pela obrigação, pela, pela, força, que a gente tem, de camisa, e a responsabilidade, de subir, então, é, continuar, dentro desse planejamento, de jogadores, com qualidade, para que a gente, possa, ter uma equipe forte, para 2022, para que a gente, possa estar forte, em todas as competições, e alcançar êxito. É, eu sempre fui focado, no, no momento, né, é, moldei a minha carreira toda, sempre, fazendo o meu melhor, dentro da temporada, né, não pensando, quanto tempo, eu ia jogar, né, era me tornar profissional, é, conseguir, jogar em grandes equipes, é, fazer história, numa grande equipe, como cruzeiro, e sempre fui trabalhando, dessa forma, né, dentro dos meus contratos, e nunca, planejando, que eu ia jogar, tantos anos, ou, quantos anos, eu ia ter de carreira, né, e, continuo, dessa mesma forma, né, trabalhei, esse 2021, no meu máximo, me dediquei, em todos os treinamentos, nos jogos, no máximo que eu pude, tentei ajudar, de todas as formas, dentro e fora de campo, e, é assim que eu vou para 2022, me preparar bem, ciente da, da responsabilidade maior ainda, do cruzeiro, ter que, ter que alcançar o acesso, e dar essa alegria, para o nosso torcedor, e, esse é o meu foco, 2022, e, sempre deixei o restante, é, no tempo de Deus, e, Deus sempre, direcionou, sempre o melhor, da forma dele, no tempo dele, 2022, só penso em, fazer o meu melhor, dentro de campo, nos treinamentos, e nos jogos, para ajudar, os meus companheiros, aí, nessa longa, temporada de 2022. Ah, a gente já, teve aí, infelizmente, dois anos difíceis, né, onde a gente, lutou, principalmente, no segundo turno, para, fazer uma pontuação, é, ficar longe, o máximo possível, de quem estava atrás, mas a gente, teve experiência, que, tem que começar, desde o princípio, da, da competição, né, nosso primeiro turno, tanto no ano passado, como nesse, ano de 2021, é, foi muito abaixo, principalmente, jogando em casa, e isso daí, pesa muito, né, no restante da competição, porque você tem que jogar no limite, tem que ganhar, 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 e a gente sabe que não é dessa forma, né, mesmo assim, a gente fez um, um aproveitamento muito bom, depois da, 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 da chegada do, do Vanderlei, nesse ano de 2021, é, e, mesmo assim, a gente, não conseguiu, levar a equipe, a série A, então, a gente tem que ter, o planejamento, de uma equipe forte, desde, desde o início, da temporada, desde a, do campeonato mineiro, já moldando, para, as competições fortes, que a gente vai ter, tanto a Copa do Brasil, onde nós somos, os maiores vencedores, como o nosso objetivo, que é o acesso, na série B, fazendo uma equipe, consistente, em todos os aspectos, forte, ciente da responsabilidade, que é vestir a camisa do Cruzeiro, para que a gente possa, dar, novamente, a alegria, merecida ao nosso torcedor, que é o acesso. É, isso aí, eu já falo, dentro das, das minhas, é, condições, aí, lógico, de, de atleta, né, de funcionário, mas sempre, quando tem oportunidade, antes mesmo, da gente ter, é, caído para a série B, em 2019, muitos anos, a gente sempre vem, né, frisando, fazer uma equipe forte, porque, a gente sabe, da dificuldade, que é o campeonato brasileiro, e, e, eu já estou, há 20 anos, aí, jogando o campeonato brasileiro, como titular, é, ano que vem, vai ser a minha, vigésima, temporada, como titular, é, desde 2002, quando eu entrei no Vasco, e, eu sei como é difícil, esse campeonato, né, e, então, sempre que tenho, a oportunidade de, demonstrar minha opinião, sempre, frisei que, quanto mais, jogadores, de qualidade, uma equipe forte, você consiga, montar, dentro da competição, é, do campeonato brasileiro, as suas chances, são, bem maiores, de, de ter êxito, né, dentro da competição, ou de não passar, dificuldade, para, para não estar ali perto da zona de rebaixamento, e, muitos anos, a gente fez isso, né, e, infelizmente, nesses dois últimos anos, aí, a gente, vem passando momentos delicados, por várias situações, né, é, do cruzeiro, não só dentro de campo, mas fora também, mas, sempre que tiver oportunidade, a minha, a minha visão, é sempre ter uma equipe forte, porque eu sei que a responsabilidade toda, sempre é do cruzeiro, as equipes jogam diferente, quanto o cruzeiro, a gente já viu isso, na série B, é, a gente já comprovou isso, nesses dois anos, é, o nível que os jogadores, adversários jogam, com o cruzeiro, é altíssimo, e, às vezes, quando você vai ver, na, na partida seguinte, eles oscilam muito, é, não jogando nessa mesma qualidade, então, nesse ano de 2022, com certeza, vai ser mais difícil ainda, a responsabilidade, já é gigantesca, do cruzeiro, de ter o acesso, e, então, a gente tem que estar preparado, em todos os aspectos, e o Vanderlei, é super experiente, vencedor, tanto, na série B, como na série A, e, já demonstrou aí, que sabe fazer, grandes equipes, para, para conquistar o objetivo, que é o nosso objetivo, que é, o acesso, em 2022, é, é nisso que a gente tem que focar, e é nisso que a gente tem que ter, essa preparação. É, meu pensamento, não de hoje, mas, de muito tempo, sempre foi esse, fazer equipes fortes, de qualidade, é, porque eu sei como que é, vestir a camisa do cruzeiro, né, todo ano você tem, uma responsabilidade gigantesca, e, a gente tem que ter, a gente tem que ter, jogadores que, entendam que, a responsabilidade é, é gigantesca, que a responsabilidade é toda, do cruzeiro, mais um ano, e a gente não tem mais, aonde errar, a gente já aprendeu aí, da pior forma possível, nesses últimos dois anos, tendo dificuldade, de se manter, é, na série B, a gente não conseguiu, nenhum momento, chegar próximo, porque, tivemos vários problemas, tanto em 2020, como em 2021, então, a gente aprendeu, da pior forma possível, e, em 2022, não pode ser dessa forma, né, e, a minha opinião, já, demonstrei, para todos, né, tanto dentro do cruzeiro, como, quando fui perguntado, também, nas entrevistas, mas, sempre tentando, melhorar sempre, em todos os aspectos, ajudar de todas as formas, dentro dessa realidade do cruzeiro, mas, a gente tem que fazer, uma equipe forte, porque, esse ano, vai ser muito mais difícil, a gente nem tem ciência, ainda, de quem vai, cair, ainda, para, para a série B, né, então, já está difícil, quem já permaneceu, na série B, nesse 2021, e, tenho certeza, que vai ficar mais difícil, aí, com, com a queda, das outras equipes, que vem agora, para a série B, né, então, a gente tem que estar, mais preparado ainda, mais focado, não podemos, de maneira alguma, errar, como a gente errou, em, em, em algumas situações, nesses dois anos, porque, o peso é sempre maior, para o cruzeiro, e, a gente tem que, dar resposta, dentro de campo, com um bom futebol, com, com, um grupo qualificado, para passar confiança, para o nosso torcedor, já desde o início da temporada, é uma coisa, no meu humilde pensamento, imaginável, né, eu saí do interior, do Mato Grosso, uma cidade chamada, Nobres, e, olhando, a minha trajetória, né, só agradecer a Deus, pela, oportunidade, de me dar esse dom, e, de direcionar, dia após dia, todos os livramentos, todas as pessoas, que foram, importantes, né, no meu crescimento, tanto como, atleta, como fora de campo, é, no meu caráter, né, e Deus sempre foi me moldando, me capacitando, dando livramentos, né, então, é até difícil de imaginar, né, com esses grandes jogadores, eu consegui, é, alcançar esse êxito, só o poder de Deus mesmo, a minha dedicação, dia após dia, né, nunca me entregando, nunca desistindo, independente das adversidades, independente dos obstáculos, Deus é maior, e, tô aqui, hoje, vestindo essa camisa aí, quase mil vezes, então, só a mão de Deus, porque, a história, gigantesca do Cruzeiro, de jogadores, de goleiros, né, olha os nomes que passaram, vestindo essa camisa, então, só a mão de Deus, pra me proporcionar, vestir essa camisa aí, quase mil vezes, então, é imaginável, nem nos melhores dos meus sonhos, poderia imaginar esse presente de Deus, fazer a história, com essa camisa, vitoriosa do Cruzeiro, de, de grandes jogadores, e, poder fazer parte dessa nação azul. Música Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração, eu vou aonde 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 você jogar com o coração, Obrigado.